Como é bom a gente ser amigo, como é bom a gente ser querido. Pois só é assim quem pensa em Deus quando amanhece, como é bom a gente socorrer a quem padece. Eu que já vaguei nas madrugadas e já fui o dono das calçadas. Pra todos aqueles que me estenderam a mão, dividi meu coração. Como é bom a gente ser amigo, como é bom a gente ser querido. Pois só é assim quem pensa em Deus quando amanhece, como é bom a gente socorrer a quem padece. Eu que já vaguei nas madrugadas e já fui o dono das calçadas. Pra todos aqueles que me estenderam a mão, dividi meu coração. Hoje me recebem nos salões iluminados, cabelos prateados, mas eu não vou mudar. Pois eu me apresento com o mesmo violão e o mesmo coração que ainda tem amor pra dar. Eu que já vaguei nas madrugadas Hoje me recebem nos salões iluminados, cabelos prateados, Mas eu não vou mudar, pois eu me apresento com o mesmo violão e o mesmo coração que ainda tem amor pra dar. Lá, 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 lá...